Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gento, o que a gente pode trazer pra vocês os jogos grátis da PSN Plus de fevereiro de 2023, é isso aí Lembrando que você pegar esses jogos na sua conta da PSN Plus, basta você ter uma assinatura aí da PSN Plus ativa, tanto no seu Playstation 4 quanto no seu Playstation 5 E você pode aí também, se você ainda não tem o Play 5, você pode pegar os jogos para o Play 5 direto lá no site da PSN, beleza? Então é isso, não vamos perder tempo aqui e vamos começar a falar dos jogos desse mês, que são bastante hein, que a gente começa com ele Evil Dead, é isso aí, o jogo assimétrico aí dessa franquia de jogos, de filmes, perdão, de terror aí, que é sensacional, é uma das minhas franquias favoritas Eu adoro o Evil Dead, a gente tem esse jogo aí nessa pegada assimétrica que você controla ou os heróis aqui, né, incluindo o Ash, incluindo o Rei Arthur Ali que tem na franquia e outros personagens da franquia contra a horda aí de demônios que você tem que enfrentar, né Ou você pode também assumir a forma do demônio e jogar contra todos os outros players, né Então é aquele estilo que a gente já está acostumado, que tem saído bastante ultimamente, que tem o jogo do Jason, o jogo do Predador Só que dessa vez com a franquia Evil Dead, é bem legal, você pode assumir aí várias versões de vários personagens da franquia, cara E é um jogo divertido pra você passar o tempo aí com os seus amigos E o do Evil Dead ainda tem o prazer de você poder jogar sozinho, você poder jogar em single player aí, não precisa ter amigos pra jogar junto Então é um jogo bem da hora, que vale bastante a pena, tá O segundo jogo desse mês é Oli Oli World, aí um jogo de, não é puzzle, mas é um jogo meio de puzzle misturado com jogo de velocidade De você ter ali um bom reflexo em que você é um skatista e você tem que passar aí por todas as dificuldades que estão no seu caminho, né, mano Então é aquele estilo de jogo que todo mundo já está acostumado, já é o terceiro jogo da franquia, né A gente já teve Oli Oli 1 e 2 aí, né E, cara, é muito divertido, é aquele tipo de joguinho que você começa a jogar, você fala Ah, vou só jogar um pouquinho que eu tenho um tempinho livre aqui E quando você olha, você já jogou três horas seguidas porque ele é muito divertido Ele é muito rápido de você... falhou, você já começa de novo, já tenta de novo E é rápido de você chegar no ponto que você estava antes Então é um jogo que apresenta um desafio bem legal e uma diversão excelente aí, bem alta, né, cara Então vale a pena muito você dar uma pegada no Oli Oli World, aí Depois temos aqui também a nova expansão de Destiny 2, aí Agora você vai enfrentar uma... entrar numa dungeon aí que vai estar numa lua chamada Europa, aí Então você vai ter que pegar tudo aquilo que você já tem no Destiny 2 ali Todas as suas armas, seus equipamentos E explorar aí essa nova dungeon que foi colocada pra você evoluir cada vez mais, né É assim que funciona o estilo de jogo do Destiny, né E como você pode ver, os visuais estão maravilindos, né Destiny é um jogo muito bonito e tem uma gameplay bem legal também Então pra você que gosta, pra você que tem essa preferência aí pelo Destiny, vai valer muito a pena mesmo, tá E terminando temos aqui ele, Mafia Definitive Edition aí, né O remaster barra remake Que foi feito do Mafia lá, lembra do Playstation 2 esse jogo aí Eu joguei no PC, jogaço Mafia Não joguei essa versão ainda, mas tô bem empolgado Porque, né, foi refeito aí algumas coisas da gameplay Deixou um pouco mais moderno, os gráficos vocês podem ver que estão muito melhores do que era na época, né, cara Então, realmente é um jogo bem dividido A história do Mafia é excelente É um jogaço aí mesmo, o cara tem uma baita história E, né, o problema do Mafia é que hoje em dia a gameplay dele já estaria bem defasada Mas, como foi refeito, é um jogo que vale muito a pena você testar Porque é um jogaço, tá Então é isso, pessoal Esses aqui são os jogos desse mês de fevereiro aqui de 2023 da PSN Plus Deixa aí nos comentários agora o que você achou Gostou, não gostou Preferia que tivesse outro jogo Deixa aí nos comentários, quero saber o opinião de vocês Também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui no canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais! E aí Instação